Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a paz de Jesus. É sempre uma alegria se aproximar da Palavra de Deus, pois sempre que o fazemos, esta Palavra transforma o nosso coração. Hoje vemos esboçado o mistério da Santíssima Trindade, quando Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Nesta relação de amor entre Pai e Filho, que é propriamente uma relação que envolve o Espírito, que é o próprio amor, o amado, o amante e o amor, nós vemos já na Sagrada Escritura presente a revelação da Santíssima Trindade. Mas ao nos dizer, eu e o Pai somos um, Jesus está nos ajudando a compreender que aquilo que acontece com ele, de rejeição, de exclusão da parte dos seus conacionais, não é algo novo. É algo que, na verdade, em toda a história da salvação, o homem manifesta em relação a Deus. Uma atitude de rejeição. De maneira tal que se olharmos ao Gênesis, como dizíamos, vamos perceber, todas as obras de Deus são boas. Mas o que faz o homem? Ama mais as obras do que o seu Criador. São Paulo deixa isto muito claro em Romanos, na Carta aos Romanos. O homem ama mais as criaturas do que o seu Criador. Ama mais as obras do que aquele que fez as obras. De maneira a ligar o seu coração afetivamente às coisas deste mundo, esquecendo de elevar o amor e o afeto do seu coração ao Criador. O que faz o homem, quando isto acontece, rejeita Deus. Se livra de Deus. De alguma maneira, esquece Deus. E agem conforme a sua própria vontade. Assim fez Adão. Assim viveram os homens, até Jesus Cristo. E mesmo depois de Jesus Cristo, vemos isto acontecer, toda vez que o homem não honra a Deus em sua vida. Na verdade, existe aqui uma grande inveja. O sentimento, o vício capital da inveja. A inveja, vão dizer os padres da igreja, está profundamente ligada à tristeza. Estes homens que querem rejeitar Jesus, que não acolhem as obras boas, maravilhosas, que Jesus manifesta no Evangelho, eles têm inveja de Jesus. E a sua inveja lhes torna tristes, fechados em si mesmos. Uma tristeza de raiva, uma tristeza de ausência, de falta. Porque Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso. Eles sabem que eles não são bondosos, não são misericordiosos. E não acolhem Jesus. E sem acolher Jesus, ele não pode salvá-los, não pode curá-los. Porque Jesus nos salva, mas ele precisa da nossa adesão de fé. Estes homens, de fato, veem as obras de Jesus, mas o seu olhar não os leva à fé. Vemos com clareza. Jesus multiplica os pães. Jesus cura o filho de um funcionário real. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus dá a vista a um cego de nascença. Em João, nós encontramos sete maravilhosos sinais. Até o último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, que nos prepara aquilo que acontecerá com a ressurreição de Cristo. Mas estes homens não conseguem ver. É escandaloso. Porque, de fato, vivemos o mesmo ainda hoje. A igreja espalha sementes de vida e de caridade pelo mundo. E o que os homens fazem com a igreja? O mesmo que fizeram com Jesus. A crucificam. Querem matá-la. Queridos irmãos, que não sejamos nós aqueles que querem matar Jesus. Aqueles que querem condenar Jesus. Que o nosso coração possa aderir a Ele. Que os nossos olhos se purifiquem da nossa maldade, da nossa inveja, da nossa tristeza em não sermos o que Jesus é. Para que, acolhendo Jesus, Ele mesmo nos transforme naquilo que Ele é. E sejamos assim bondosos, misericordiosos, santos, como o Pai Celeste é santo e manifesta a sua santidade no Seu Filho amado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.